Emerson Corretora de Seguros Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo. Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão. Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida. E com o seguro empresarial, você garante o melhor para a sua empresa. Confie em quem tem as melhores opções para você. Venha para Emerson Corretora de Seguros, Oswaldo Cruz. A Justiça Eleitoral voltou a atender ao público no dia 2 de janeiro. Durante todo o primeiro mês de 2023, em todo o estado de São Paulo, o horário de atendimento é das 11 da manhã às 3 da tarde. Quem não votou ou justificou o voto nas últimas eleições e quiser regularizar a situação, pode solicitar o pagamento da multa no valor é de R$ 3,51 por turno. Além do atendimento presencial, aqui em Oswaldo Cruz o cartório eleitoral faz atendimento via WhatsApp através do telefone 3529-1511. O eleitor que deixar de votar ou estiver irregular com três eleições poderá ter o título cancelado. O cancelamento do título pode ocasionar o bloqueio do CPF, entre outros problemas. O cartório eleitoral da comarca de Oswaldo Cruz está localizado na Rua Bélgica, 440, no Jardim das Bandeiras.